Minha do horizonte Do alto da montanha Por onde quer que eu ande Esse amor me acompanha A luz que vem do alto Aponta o meu caminho É forte no meu peito Eu não ando sozinho Te vejo pelos campos Te sinto até nos ares Te encontro nas montanhas E te ouço nos mares Você é meu escudo Você pra mim é tudo Minha fé me leva até você Pra quem te traz no peito O mundo é mais florido A vida aqui na terra Tem um outro sentido Eu ando e não me canso Esqueço a minha cruz Firme nesse rumo Que a você me conduz Em todos os momentos Que eu olho pro espaço Sou forte Minha fé me faz Um homem de aço Você é meu escudo Você pra mim é tudo Minha fé me leva até você Minha fé me leva até você Em todos os momentos que eu olho pro espaço Sou forte e minha fé me faz um homem de aço Você é meu escudo, você pra mim é tudo Minha fé me leva até você Você é meu escudo, você pra mim é tudo Minha fé me leva até você Você é meu escudo, você pra mim é tudo Minha fé me leva até você Até você